Com vocês, agora exclusivo da TV Cidade Canal Elétrico, Babado Novo! Cidade Canal Elétrico, Babado Novo! Eu não vou saber te acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou Passou Fecha os olhos, já não vê passar o tempo Sinto falta de você Anjo, bom amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando Eu ouvi vocês cantando Solta a voz Simbora! Eu não vou saber te acostumar Que eu conto as horas pra me acalmar Eu não consigo te ver Eu não consigo, eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Fecha os olhos, já não vê passar o tempo Sinto falta de você Até quando te amando, te querendo Sem você não sei viver Então vem Então vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo, eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Os segundos vão passando Lutamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Coração 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 Quer te encontrar Então vem Que nos meus braços Esse amor É uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você Eu não vou saber Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos pra me acalmar Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor Sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz Meu coração Já não importa Quem errou O que passou Passou E não vem Eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo sem você Sem você Sem você O vento faz janebo No seu cabelo aliado Acostumado com o meu enrolar Acho que o passe é do seu sapato Dona nana tá danado O santo dela desceu A jangada tá lavada Alegria em cima Vambora mar 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 Eu deixarei a areia A cobertar de você No seu cabelo enrolado É de caixão de vinte Acho que o passe é do seu sapato Acho que o salto é do seu Criarinha Sem você Amor Vambora mar Vambora mar Vambora mar Vambora mar Vambora mar O vento faz janebum No seu cabelo aliado Acostumado com o meu enrolar Acho que o passe é do seu sapato Dota nessa danada O santo dela desceu, a jangada tá lavada Se embora comigo, vambora amar Se embora mais eu, vambora amar Vambora amar Vambora amar Eu deixarei a areia, a cobertar de você No seu cabelo enrolado, é de caixão de trem Acho que o passo é do seu, só pá Acho que o salto é do seu Se embora que é babado novo aí Vambora amar Se embora mais eu, vambora amar Vambora amar Vambora amar Nos chegamos, Luciano Pinto Babado novo Caio Grite se quiser gritar, tá melada a te entender No caixinho dessa timbalada, deixa eu perder No xerinho dessa timbalada, nunca se esqueça Eu venho aqui para mostrar toneladas de desejo No xerinho dessa timbalada No caminho dessa timbalada Vim ver, valer, nós vamos levar De Parangônia pra lá Vim ver, valer, nós vamos levar De Parangônia pra lá Olha a galera em cima, em cima E leva, 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 leva no timbal Grite se quiser gritar, tô gostando de saber Passei no seu sorriso, você me vê Que tolice é o destino de tirar bem Tenho os lábios de faro, ai meu Deus, eu ainda não sei Cada noite é um vestido que o dia vem Quando o dia tinha um vestido Vem ver, valer, pro sol nos levar De parangola é pra lá Vem me dizer que é amarelo, não me vou Vem ver, valer, pro sol nos levar De parangola é pra lá Vem morar comigo Leva, leva, leva Leva, leva, leva Leva, leva, leva no timbal Leva, 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 leva no timbal Leva, 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 leva no timbal Chora, Luteano Baixinho, 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 baixinho Esse é o momento mais especial do show Depois daqueles outros dez, né? Grite se quiser gritar Tá melada a te vender Tô encaixando essa timbalada com seu tempo Tô enxergando essa timbalada Eu tô aqui pra mostrar Eu tô aqui pra mostrar toneladas de desejo No cherem esse babado novo No caminho do babado novo Vem ver, valer, pro sol nos levar De parangola é pra lá Vem me dizer que é amarelo Vem ver, valer, pro sol nos levar De parangola é pra lá Se embora, se embora A alegria Dinheiro sem dinheiro Dinheiro sem dinheiro Em fevereiro eu vou Em fevereiro Leva, 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 leva no timbal Leva, 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 leva no timbal Leva, 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 leva no timbal Chorou! E no bala Quero ver você descer Você subir Se remexer Nesse maluco em que eu quero Quero ver você quebrar Até o chão Nessa canção Vamos nessa juntos Por aí Quero ver você descer Você subir Se remexer Nesse maluco em que eu quero Quero ver você quebrar Até o chão Nessa canção Vamos nessa juntos Por aí Vem! Segura baixinho, baixinho, baixinho Agora eu vou tirar onda na moral, viu? Licença aí A gente tá fazendo turnê Obrigado os meninos todos Eu sou tímida um pouco A gente tá fazendo turnê Pelo Nordeste Eu não consigo falar, né? Os homens sem camisa Fazendo isso pra mim Segura a onda aí, mei na moral Por favor Deixa eu dizer uma coisa pra vocês A gente tá fazendo turnê agora Viu minha gente? Gente, agora vamos disfarçar O que eles falaram, né? Aí eu tava dizendo pra vocês Eu tava fazendo turnê pelo Nordeste E eu aprendi uma música Que eu gostei muito, muito, muito mesmo Eu acredito que vocês já conheçam Afinal de contas A gente tá aqui ainda, né? Vambora, babado Diminuam o andamento aí, buga Por favor Eu quero ficar com você Eu quero ser sua paixão Tudo só você não vê Magou o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser sua paixão Tudo só você não vê Magou o meu coração Um amor assim igual ao meu Você jamais já encontrar Amar tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Um amor assim igual ao meu Você jamais já encontrar Amar tudo como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar Dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun- Eu quero ficar com você, eu quero ser sua paixão Dudu, só você não vê, matou o meu coração Eu quero ficar com você, eu quero ser sua paixão Dudu, só você não vê, matou o meu coração Dudu, oh, Dudu, 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 Dudu Segurou Quero ver você descer, você subir Se remexer nesse mal, vem aqui, eu quero Quero ver você, quer dar a fé, o chão Nessa canção, vamos nessa juntos por aí Vem! Vem ver, vem ver Vem ver como ela sabe mexer Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver como ela sabe mexer Vem! Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Vem ver Você não acreditou, você sequer notou Disse que eu era muito nova pra você, mas Agora que eu cresci, você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Você só quer me iludir, me enganar, isso é caô Mas pra não dizer que eu sou ruim, eu vou deixar você me olhar Só olhar, só olhar Baba, olha o que perdeu, criança cresceu Nem feito pra você, é, agora eu sou, mas eu Isso é pra você, Alexandre Pires, tá aqui Baba, baba, baby Baba, baba, baby Baba, baba, baby Baba, baba, baby, baby Baba, baba, baby Baba, baba, baby Baba, baba, baby, baby Oh, yeah Joga, mashing, mashing, mashing O papete dele é massa, viu aí Vocês se quebraram agora porque eu não quero nenhum de vocês Eu só quero este homem daqui Só ele Quando ele descobrir, ele determina tudo comigo Você não acreditou Você sequer notou Disse que eu tava meio gorda pra você, mas Agora emagreci Você quer me namorar Não vou acreditar nesse falso amor Você é um sem-vergonha, um descarado, isso é caô E pra não dizer que eu sou ruim Eu vou deixar você me olhar Só olhar Só olhar Oh, não, não Baba, olha o que perdeu Criança cresceu Bem feito pra você, é, agora eu sou, mas eu Isso é pra você aprender a nunca mais Nunca mais Os quebrados na área Você gostaram? Então dá um grito aí Quero mandar um abraço especial Pra galera organizadora da Festa do Mole Dia 3 do 11 Com a Bado Novo, Cerveja e Cia Nana Banana Com o bambu e com o amor com a gente Simô Pra te espiar Solta a voz Eu dou a volta do seu puro Eu pulo, seu puro Pra te encontrar Mais uma vez Eu dou a volta do seu puro Eu mudo, seu mundo Faça o que quiser de brincadeira Carroça é o museu Selva branca Vi nascer em cada estrela Uma novidade Vi que o muro no seu mundo Era saudade Por que não dizer Posso derreter Moraninho no copinho Esperando Preparando pra sair do chão Simbora Eu quero ver Quanto mais sorvete Quero Seu calor Quanto mais desejo Quanto mais sorvete Quanto mais sorvete Quero seu calor Quanto mais desejo Quanto mais desejo Quero seu calor Quanto mais sorvete Faça o que quiser de brincadeira A roça é o do céu, o céu é a branca Vi nascer em cada estrela novidade Vi que o muro do seu mundo era saudade Por que não dizer, posso derrever? Moraninho no copinho esperando Quero ouvir as vozes da galera voltando pra mim Quanto mais desejo de amor, solta a voz Quanto mais desejo de amor, solta a voz Quanto mais desejo quero seu calor Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo quero seu calor Quanto mais sorvete de amor Alegria Amor, como é que eu posso te esquecer? Se toda canção que toca me lembrar você Tantas vezes eu tentei, mas não consigo Meu coração insiste em dizer Te amar é preciso Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos Meu amor Minha vida sem você não faz sentido Aracaju Sai do chão Cabeça no céu Sou um peixinho Sou um peixinho fora d'água sem você E não demora e volte logo Vem querer Sumiu porque Venha me ver Minha alma geme é você Sou um peixinho Amores Eu jamais vou esquecê-los Eu jamais vou esquecê-los Pois toda canção que toca me lembrar você Tantas vezes eu tentei, mas não consigo Meu coração insiste em dizer Te amar é preciso Você me acostumou com seus carinhos Abraços e beijinhos, meu amor Minha vida sem você não faz sentido Aracaju me acostumou com seu calor Vocês me acostumaram ao carinho Abraços e beijinhos, meu amor Cadê minha atividade física? Um beijo pra vocês Eu quero meu patrocínio Vamos olhar lá Simbora Se joga aí Sou um peixinho fora d'água sem você E não demora e volte logo Vem querer Sumiu porque Venha me ver Minha alma geme é você Sou um peixinho fora d'água sem você E não demora e volte logo Vem querer Sumiu porque Venha me ver Venha me ver Minha alma geme é você Nossos percussionistas Nossos percussionistas E no bala Durval Luz Minha alma Minha alma Minha alma Tem uma alma Em um acusil Minha alma Doioni Minha alma Que pena, amor, diga aí Que pena, amor, diz Que pena, amor, cai fora Que pena, amor, cai fora Que cai fora só quer ruído Que com a gente fique aqui tudo de bom Simbora! Eu não quero te prender Diga onde você vai, amor Que pena, que pena Eu fiz tudo por você Você nem me deu valor, amor Que pena Agora quando eu passo você quer me dar um beijo E vim dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vim dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora eu tô gatinho e você quer me conquistar Mas eu tô no ponto e você passou da hora Que pena, amor, cai fora Que pena, amor, diga aí Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Eu não quero te prender Diga onde você vai, amor Que pena Que pena Eu fiz tudo por você Você nem me deu valor, amor Que pena Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vim dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e não sou mais menina Agora quando eu passo você quer me dar um beijo Vim dizendo que eu sou sua mina Sai pra lá Hoje eu sou mulher e já não sou mais menina Agora eu tô gatinho e você quer me conquistar Mas eu tô no ponto e você passou da hora Que pena, amor Que pena, amor, diga aí Cai fora Cai fora Cai fora Cai fora Tá doendo, negão É pra eu cair mesmo, é? Cai fora Um beijo pra cada dia Fórmula física E deixe de fricote que amanhã vou te ligar Pra dançar um short ou quem sabe namorar Lá dentro do bote não tire quando eu voltar A mão na buzina com firmeza eu vou pegar Terezinha, Terezinha, quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Terezinha, Terezinha, quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Coisa bonitinha Fofinha Fofinha Coisa miúdinha Coisa miúdinha E não vence que é trote, não tire quando eu voltar Pra ficar em choque, o chacante é de mar A mão na buzina, faz contorno e faz timpê Segura e medina pra castirar E... Terezinha, Terezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Terezinha, Terezinha Quero te encontrar na minha Quero te encontrar na minha Essa música eu particularmente gosto muito Amém, mano Dessinha que na minha Boa, pessoal Quero te encontrar na minha O que você doar Primeiro Dia Foi A abundância Doi A abundância You don't have to go Oh, 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 oh You don't have to go Ai, 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 ai All those tears I cried Ai, 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 ai Ooh, those tears I cried Ai, 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 ai Baby, please Don't go When I read the letter you wrote to me Make me mad, mad, mad When I read the news that you wrote to me Make me sad, sad, sad But I still love you so I can't let you go I love you Oh, honey, I love you Oh, 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 oh Every breath I take Oh, 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 oh Ooh, every move I make Oh, baby, please don't go Baby, please don't go Ai, 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 ai Hợi me to my soul Ai, 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 ai Ooh, hug me to my soul Oh, honey, please don't go Honey, please don't go When I read the letter you wrote to me Make me mad, mad, mad When I read the news that you wrote to me Make me sad, sad, sad But I still love you so I can't let you go I love you Seju Rocha na guitar Don't go When I read the letter you wrote to me Make me mad, mad, mad When I read the news that you wrote to me Make me sad, sad, sad But I still love you so I can't let you go I love you Oh, honey, I love you so Yeah, 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 yeah No, 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 no Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Na minha percussão Nino Bala Durval Luz Yeman Rastafari Vibration Luciano Pino nos teclados Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Preciso segurar essa onda Que quer me afogar Foi no beijo que o moreno me deu Foi no beijo que o moreno me deu Aquele beijo que aconteceu O abraço que o moreno me deu Foi o abraço que o moreno me deu Aquele abraço que aconteceu Menino bacana Que chega na cama Só enrola Não namora Só enrola Não namora Não namora O cara é bacana Mas chega na hora Não enrola Só enrola Só enrola Não namora Só enrola Não namora Eu vou deixar pra vocês Xijoga e vai Vem me namorar Vem me namorar Yeah Hey, hey, hey Preciso segurar essa onda Essa onda quer me afogar Eu preciso segurar essa onda Essa onda quer me afogar Quer me afogar Quer me afogar Foi um beijo que o Moreno me deu Foi um beijo que o Moreno me deu Aquele beijo que aconteceu O abraço que o Moreno me deu Foi um abraço que o Moreno me deu Naquele abraço que aconteceu Você é bacana O câmera é bacana Mas só enrola Ele ainda mora e não namora Só enrola, não namora O câmera atrás de você é bacana Mas chega na cama Chega na cama Só enrola, só enrola Só enrola Não namora, não namora Não namora, não namora Simbora, simbora Fiquei louco de amor Vem me namorar Tô perdida de amor Vem me namorar Esse é o swing da banda 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 Babado novo Esse é o swing da banda Esse é o swing da banda Babado novo Das bocada Presente aqui Um beijo pra vocês dois Fui menino de representantes Dos das bocada Gente Eu gosto muito de Bob Marley Então eu vou fazer um reggae pra vocês Roots I don't wanna wait even for your love I don't wanna wait even for your love I don't wanna wait even for your love I said I don't wanna wait even for your love I don't wanna, 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 I don't wanna wait even for your love I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna wait even for your love A gente sempre ora antes de vir ao palco E essa canção de Bob, a próxima Fala que Jesus está nas crianças Jesus está presente em todo mundo Então eu atesto que Jesus está aqui agora Especialmente porque quando tem duas ou mais pessoas falando o nome dele Ele está presente Como tem um bocado de gente boa reunida E eu tô falando o nome de Jesus Ele tá aqui protegendo todo mundo Salve, salve Jali She you dream Valeu Jali She you dream Jali She you dream Jali She you dream Bem que eu me lembro A gente sentado ali Na grama do aterro sob o céu Observando estrelas Juntar fogueirinha de papel Quentar o frio Juntar fogueirinha de papel Mas tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé Tudo, tudo, tudo vai dar pé E Aracaju tudo vai dar pé Pra todo mundo tudo vai dar pé Babá do novo também vai dar pé Sinta isso e tudo vai dar pé Eu digo tudo, 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 tudo vai dar pé Não, não, não chores mais Solta a voz e canta aí, vai Não, não chores mais Só vocês Só vocês Só vocês É No Oh, amado cry Agora canta em inglês No 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 Oh, amado cry But não Não, não, não Oh Yeah 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 Oh 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 O ... Essa é da minha banda Eu gosto muito Simbora Quero saber, pode contar Vou espalhar, tem babado novo Quero saber, pode contar Vou espalhar, tem babado novo Tem fulano namorando com vetrano A novidade é papar com Luciano Tatiana tá zarando meu cunhado Lá na rua todo mundo tá ligado A menina tá usando silicone O serropeco quando sai virar Simone Essa menina tá na mão Todo mundo tá ligado Ela disse, me disse, me disse, me disse Me diz que vinha, me diz que vinha E ela disse, me disse, me disse, me disse Tanta ladainha E ela disse, me disse, me disse, me disse Me diz que vinha, me diz que vinha E ela disse, me disse, me disse, me disse Tanta ladainha Tá na boca do povo babado, babado novo Na boca do povo fofoca Na boca do povo babado, babado novo Na boca do povo fofoca Babado rei Quero saber, pode contar Vou espalhar pimbabado novo Quero saber, pode contar Vou espalhar pimbabado novo Tem fulano namorando com Beltrano A novidade já é rapar com Luciano Tatiana tá zarando o cunhado Lá na rua todo mundo tá ligado Essa menina tá usando silicone Esse rapaz quando sai vira A menina acabou com o namorado Lá na rua todo mundo tá ligado E é um disse, me disse, me disse, me disse Me disse que vinha, me disse que vinha E é um disse, me disse, me disse Tanta ladainha E é um disse, me disse, me disse, me disse Me disse que vinha, me disse que vinha E é um disse, me disse, me disse Tanta ladainha Tá na boca do povo babado, babado, povo Na boca do povo popó, popó Na boca do povo babado, babado, novo Na boca do povo popó Bababá, 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 babado, babado Ei, babado Bababá, bababá, babado, babado Ei, tchau! Eu tô toda malafrojada Eu cheguei a deixar vestígios pra você notar Foi assim, te entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória Te levei, amor você me tentou Não, 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 não Aí é sacanagem, né? Meu nome, embora eu tenha uma semelhança muito grande com Carla Pérez A linha de fundo é parecida e tal De lado também, na verdade assim, de lado, né? Eu pareço muito com ela, eu sei disso Mas meu nome não é Carla Meu nome é... Ô, Cláudia Eu te amei como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, ô, Carla Eu cheguei a deixar vestígios pra você notar Foi assim, te entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Eu cheguei, eu cheguei, mas hoje eu cheguei Vai te dar no fundo No fundo dos meus olhos, dentro da memória eu te entreguei Você me deixou, Carla Sai do chão! Ô, Carla Eu te amei, você Como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu cheguei a deixar vestígios pra você notar Eu cheguei, eu cheguei, mas hoje eu cheguei Eu tentei te roubar aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar No fundo dos meus olhos, pra dentro da memória eu te levei Meu amei, meu bem, meu amor que me deixou Ô, Carla Simbora Eu te amei Como jamais Um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, ô, Carla Sucesso! Eu não sei o nome dela, não Como é o nome dela? Diana Barnes Não quis dizer, tava tímida em cima do palco Errou um pouco a letra da canção, mas arrasou Vou fazer a nossa canção, Serginho A música do verão pra vocês, Canudinho Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Olha aí, olha aí, um papado do verão Calo de cana geladinho Homem que é homem, não tome de troca Gatinha, é só colocar o canudinho na boca Simbora! Vira açúcar em sua boca Se esquentar me derreto toda Caldo de cana, corre de limão Ai, ai, ai Eu viro açúcar em sua boca Se esquentar me derreto toda Caldo de cana, corre de limão Ai, ai, ai Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Mexe mais um pouquinho Tá geladinho Tá bonitinho Tá gostosinho Mexe mais um pouquinho Deixa o corpo estremecer Caramelo em bola Açúcar pra mim é bom No céu da sua boca Deixa o corpo estremecer Maricê, sai pra lá Caldo de cana, corre de limão é bom Pra curar, ressaca Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Tu vinha Sim Eu viro açúcar em sua boca Se esquentar me derreto toda Caldo de cana, corre de limão Eu viro açúcar em sua boca Se esquentar me derreto toda Caldo de cana, corre de limão Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Mexe mais um pouquinho Tá geladinho Tá gostosinho Tá bonitinho Mexe mais um pouquinho Deixa o corpo estremecer Caramelo em bola Açúcar pra mim é bom No céu da sua boca Deixa o corpo estremecer Maricê, sai pra lá Caldo de cana, corre de limão é bom Pra curar, ressaca Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Bota o canudinho na boca Na boca Na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Tomou? Eu viro açúcar em sua boca Se esquentar me derreto toda Caldo de cana, corre de limão Ai, 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 ai Bota o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Olha aí, olha aí O papado do verão Calo de cana, geladinho Homem que é homem Não tome de troca Gatinha É só colocar o canudinho na boca Deixa o corpo estremecer Caramelo embolar Açúcar pra minha mão No céu da saboca Deixa o corpo estremecer Maris e açai pra lá Caldo de cana com limão é bom Pra curar a rezaga Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, ai, ai Bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Ai, 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 bota o canudinho na boca Deixa o canudinho na boca Bota o canudinho na boca Quem gostou, dê um grito aí! Obrigada! Momento Love, babado novo Vambora dançar, vambora dançar! Faz um tempão Que eu não dou asas A minha emoção É você o meu lugar Quando tudo por um Viu estar Nada vai me fazer Desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia Pro seu calor Nada vai me levar do amor Nada vai me fazer Desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia Com seu calor Nada vai me levar do amor Faz um tempão Que eu não dou prégua De voltar ao meu coração Passear, distrair E me achar lá no fundo Meu primo com um beijo Simbora! A saudade bateu A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem De repente De tarde Invade Transborda Esse bem Me quer A saudade É que nem maré A saudade Bateu Foi que nem maré Quando vem De repente De tarde Invade Me transporta Esse bem Me quer A saudade É que nem maré Eiê Faz um tempão Que eu não dou asas A minha emoção Passear, distrair E me achar lá no fundo de ti Solta a voz, galera Segura a minha banda Canta pra mim Vai! Nada vai! Não vou fazer desistir Do amor Não vai me fazer desistir De voltar todo dia Com seu calor Não vai me levar do amor Não desista não Cante aí Nada vai! Fazer desistir do amor Não vai me fazer desistir De voltar todo dia Com seu calor Nada vai me levar Me levar do amor Simbora! Fazer desistir do amor Nada vai me fazer desistir De voltar todo dia Com seu calor Nada vai me levar do amor A saudade bateu Foi que nem maré Quando vem de repente De tarde Embate Transmorda Esse bem me quer A saudade é que nem maré Ei, ei, ei Quero mandar um abraço especial pro nosso prefeito Marcelo Deda Ei, 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 ei Ei, ei, ei Sei que não virás Todo o que foi O tempo eu deixo atrás Sei que não regressarás O que nos passou E não repetirá Mas Mil anos Mil anos Não me alcançará Para borrarte e olvidar E agora estou aqui Querendo convertir Os tempos e cidade Mezclaram de cielo Com o mar Sei que te deixei escapar Sei que te perdí E nada pode ser igual Mil anos Não me alcançará Não me alcançará Para que fueras Sei do show Sei do show Perdóns que Estou yendo Eciéndome Se a vos pensas algo en ti Sabes que sigo esperándote E é Soi aqui Queriendote Ahogándome Trebatos e guardanos Estrebatos e recuerdos Que no puedo comprender Estou enloqueciéndome Cambiando Que por la cara mía Esta noche Pero dizia que Estou aqui Queriendote Ahogándome Trebatos e guardanos Estrebatos e recuerdos Que Estou enloqueciéndome Cambiando Que por la cara mía Esta noche Pero dizia que Estou aqui Queriendote Estou aqui Enloqueciéndome Estou enloqueciéndome Festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Quero ver no que é que dá Tem jeitinho de toda cor Enraçado de toda fé Guitarra de rock Enroqueciéndome O batuque de candomblé Vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão de Aracaju tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou 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 Cabeça no céu Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto O povo do gueto Mandou avisar O povo do gueto Mandou avisar O povo do gueto Mandou avisar Festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver no que é que dá Hoje tem festa no gueto Pode vir, pode chegar Misturando o mundo inteiro Vamos ver Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock Enroqueciéndome O batuque de candomblé Vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão de Aracaju tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou 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 Se embora Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar a festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar No curto abaixo Alan Moraes Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock'n'roll Batuque de candomblé Vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá mandou chamar Avisou 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 Solta a voz Que vai Mais alto Na bateria Na bateria Puguelo Tem gente de toda cor Tem raça de toda fé Guitarra de rock'n'roll Batuque de candomblé Vai lá Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremer Mãe preta de lá Mandou chamar Avisou 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 Bora poderosa Sai do chão Que vai rolar a festa Vai rolar Vai rolar O povo do gueto O povo do gueto Mandou avisar Que vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Todo mundo lá O povo do gueto mandou avisar Que vai rolar A festa Vai rolar O povo do gueto Mandou avisar Fórmula física, um beijo pra vocês, tô maladona Aê, 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 aê Simbora comigo Aê, 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 ê, 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 ô, 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 ô Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Bora, Moraes! Numa nova estação, te espero no... é... Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é futuro, amor Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Pelô Os braços em cima, simbora! Aê, 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 aê Eu sou do Pelô Aê, 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 ei, 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 ei Quando você chegar Só vocês, vai Abre o coração, solta a voz Numa nova Te espera onde? Te espero no verão Salve, salvador Me bato, me quebro tudo, tudo por amor Eu sou do Pelô O negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador Me bato, me quebro tudo, tudo por amor Aracaju também é Pelô Simbora! Aê, 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 ei, 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 ei Oh, 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 oh Aê, 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 ei, ei, ei Ei, 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 ei Um beijo em vocês eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louca, alucinada Eu que tô apaixonada com vocês Sim, vó! É pena que esse amor Não possa mais voltar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Cabeça no firmamento, vai! Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Canta pra mim Então O nosso amor valeu demais Foi lindo Vocês são lindos demais Então Que pena Que pena Ficou pra trás Sim, vó! Sim, vó! Sim Obrigada Um beijo pra Maria O nome dessa canção é Meu Segredo Tá em nosso álbum Será que posso confessar O meu segredo Eu não quero mais Sofrer, ter medo A amizade é uma coisa estranha que floresce e dá lugar Há uma força que move montanhas, é doce em cima do mar O amor que vem de nós dois O amor deixa a dor pra depois Quando o sol se pôs Não deu mais pra esperar Você veio pra mim Eu renasci pra te amar Quando o sol se pôs Não deu mais pra esperar Você veio pra mim Eu renasci pra te amar O meu segredo O meu segredo Eu não quero mais Eu não quero mais Quando o sol se pôs Não deu mais pra esperar Você veio pra esperar Você veio pra mim Eu renasci Eu renasci, eu renasci Quando o sol se pôs Acabou, acabou Eu não vou saber me acostumar Sem suas mãos Sem seu olhar pra me entender Sem seu carinho, amor, sem você Vem me tirar da solidão Fazer feliz meu coração Já não importa quem errou O que passou Passou Obrigada Fecha os olhos pra não ver passar o tempo Sinto falta de você Ajuda um amor perfeito no meu peito Sem você não sei viver E então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Os segundos vão passando lentamente Não tem hora pra chegar Até quando te amando, te querendo Coração quer te encontrar Então vem Que nos meus braços esse amor é uma canção Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Eu quero ouvir vocês Vamos liberar tudo Canta pra mim, vai! Canta pra mim, vai! Já não importa quem errou O que passou Passou Então vem Que eu conto os dias, conto as horas pra te ver Eu não consigo te esquecer Cada minuto é muito tempo Sem você Sem você Muito obrigada! 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 Obrigada!